MÚSICA 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 Ui, foi logo assim Opa, peraí, deixa só Ah, aguinha da boa Espetáculo Eu gosto bem de beber água Também eu Eu devia beber mais água É a minha bebida preferida Tu não falas isso, tu tens uma alimentação espetacular Ah, eu não sei o quão Isso eu acho que isso é um mito Não é um mito Vamos ser a frase Nunca mais me vou esquecer daquele taparuerzinho Com um... Com o quê? Parecia tipo presunto Não, não, vou te explicar o que é isto Capito, sabes o que é isto? Vou te explicar Um naco, comprei um naco Tenho uma máquina Desidratar Mas é tipo uma boa máquina Já foi uma boa máquina Mas é pá, é espetacular Faço o que é Por exemplo, fiz-me Meto aquilo à noite Meto o bifinho lá Deixa aquilo trabalhar Oito horinhas Pô, me chega lá Está sequinho, sequinho Ou seja, isto desidrata Ou seja, tira água toda De coisas que fica estes naco Pá, isto é um snack É um snack Foi isto Não, não, eu também não Eu não falo assim Não, não falo assim Eu não falo assim Não falo assim Mas o que eu experimentei fazer Eu comprei uma máquina de desidratação Isso E eu comprei um naco De carne Aquilo era espetacular Cortei em bifinhos Depois em tirinhas Em tirinhas, já Condimentei aquilo muito bem Muito bem Estava muito bem temperado Bunga Desidratador Uma noite inteira E depois sai É tipo carne É carne seca É jerk Como é que é? Beef jerk Pois É assim que se chama em inglês Acho eu E aqui são os snacks E não é bom? É espetacular É espetacular Não é bom Mas isso quer dizer que eu tenho um cuidado Um cuidado brutal com a alimentação Não, mas tens aquele conhecimento Não, não sei se tenho conhecimento Tens Não, estou a dizer todo Eu sou um gajo atento Eu acho que sim E curioso Sim, sim, sim Em relação à minha alimentação Tu não és Aquela cena da manteiga Ah, da manteiga? Falei-te do café turbinado Já, o café turbinado E ainda não experimentei Ainda não experimentei Tenho que comprar esta manteiga Manteiga ghee G-H-E-E Ou manteiga clarificada É a manteiga que os indianos usam Que é café? Uma meia de leite? Um galão? Não, tipo um abatanado Um abatanado Uma colher de óleo de coco E uma colher de manteiga Toma! E o dia começa E o dia começa Eu arrisco Eu experimento Eu experimento as coisas E depois se curtir Continuo Às vezes curto E uso durante um tempo Depois esqueço-me Por exemplo, já há muito tempo Que não faço isso Que me falaste do beef jerky Já há muito tempo Mas fizeste também com frutas Uma vez Sim, funciona E é um bom snack Com morangos Não fizeste com morangos? Com morangos fiz Também já fiz com morangos Acho que foi com morangos Já fiz com morangos Já fiz com maçã Já fiz com ananás Até na novela Come-se muito a mal Nós não temos tempo para comer É, pois Isso é uma verdade E tu és um gajo também Eu vi umas filmes Duas antigas Na internet Ui E estavas com um six pack Opa! Não Estavas? Estavas? Não, não Não acredito Não sei Não, não faças isso Opa! Bem! Ali a porta! E tu tinhas cuidado Com a alimentação na altura? Não, eu nunca tive muito cuidado Sempre fiz Foi muito a desporto E depois Sei lá Pá, ia até aos 16 Depois, entretanto, aos 17 Foi quando começou Esta cena toda do teatro Foi quando eu me estriei No São Luís E pá, e aí o desporto Começou a ficar um bocado Mais para a hobby E pronto Mas isto não significa Que tu descuides Não, mas pá Não tenho muito cuidado Já houve uma altura Em que tinha algum cuidado Agora, nem por isso Eu gosto muito de comer Tenho esse problema Também eu gosto de comer Aliás, eu não me importo Gastar dinheiro Onde eu gasto mais dinheiro? Batatas fritas, por exemplo Adoro batatas fritas Já comi batatas fritas com tudo Já comi batatas fritas com sardinhas Por exemplo Ninguém come batatas fritas com sardinhas Não é? Não sei Vai haver com certeza gente Que está a dizer assim Olha, olha Finalmente um gajo Olha, um gajo como eu Come batatas fritas com sardinhas Exato Já comi Mas achas que a batata frita É boa A batata frita não faz mal Se comer só tipo Um pacote de vez em quando Agora todos os dias Não, todos os dias Eu posso comer todos os dias Eu como batatas todos os dias Na boa Comemos batatas fritas todos os dias É batatas fritas e camarão cozido Posso comer todos os dias Juro-te A minha base de alimentação Podia ser só isso Pá, batatas para um pratinho Com batatas fritas E pá, 500 gramas de camarãozinho Camarão? Adoro camarão Adoro camarão Camarão? Eu curo camarão Mas até ao ponto Não, como camarão Todos os dias não enjoo Não enjoo camarão Não enjoo camarão Nunca enjoei camarão Só se enjoar agora Pá, não sei Mas nunca enjoei camarão Camarão cozido Gosto de camarão cozido Mas gosto de camarão frito Porque eu também gosto de cozinhar Percebes? Agora ainda me abaldaram um bocado À cozinha Mas eu gosto muito de cozinhar Adoro cozinhar Eu até pensava Que ia fazer qualquer coisa Agora, um dia Se quiseres podes fazer uma cena Tens uma boa cozinha Estás bem Tens condições para receber Olha que tenho Olha que tenho Por acaso, olha A cozinha é uma cena Eu agora estou numa De fazer uma casa Tu sabes disso Sim, sei E pá As casas que agora se vendem É pá, a cozinha Mas já é uma cena Que eu não curto A cozinha está sempre num Está sempre Não está integrada na casa É uma Uma cena à parte Uma sala É Eu como vou construir a casa Aberta assim para a sala Ah, mas os cheiros E não sei o que É pá, aquilo que o exaustador Não achas nenhum E tem que ser grande A cozinha tem que ser grande As pessoas passam muito tempo Na cozinha E uma ilha E não sei o que Tudo o que tem direito Eu estou a ver Se fores ver bem As pessoas passam muito tempo Na cozinha Pelo menos na minha família Passa-se muito tempo Tomas-lhe ao pequeno almoço Muitas vezes o almoço Tomas-lhe ao fim de semana Vocês também Tenho dois putos Nós passamos Eu tenho a sala de jantar Eu raramente janto Na sala de jantar Tu fazes isso É sempre tudo Eu tenho E almoças Sem querer revelar Muito a tua vida Eu vivo numa mansão Sim, sim E tenho Tem quantos quartos Aquilo tem 17 quartos 17 quartos Pronto E tenho Tenho uma cozinha Que até é grandinha Sim Em L Em L É uma cozinha em L E depois tenho Uma zona de refeição Tenho mesmo uma Que está integrada na cozinha Não está integrada É uma divisão à parte Depois tenho uma porta de correr Onde fica a sala de estar Ok Tenho mesmo Tenho a sala São duas zonas Tenho uma zona de refeição Ok Sem televisão Uma zona de refeição Onde as pessoas Porquê é que fazes isso? É de propósito mesmo Para as pessoas não estarem a ver televisão Enquanto Não, eu gosto Gosto de conversar Eu tenho esta coisa De ser um bocado bicho do mato Mas com as minhas pessoas Estás a ver o teu Grande paradoxo que tu és É Eu curto conversar Mas isso é que Isso é que provoca O interesse Estás a perceber? Pois Não sei Este gajo é um gajo misterioso É tímido Mas ao mesmo tempo É É extravertido É brincalhão Mas ao mesmo tempo Reservado Reservado É um gajo que sabe cozinhar E diz as coisas exageradas Exatamente Exato é isso Eu gostava que as pessoas soubessem A animação que é Quando tu estás em Em estúdio Tu és muito abarraqueiro Eu sou um bocado abarraqueiro Tu és muito abarraqueiro É pá Pensava eu que eu era Ao pé de ti sou um menino Não porque sei lá És muita abarraqueiro Também pode ter a ver com Com fase Eu acho que sempre fui um bocado assim Mas sei lá Como estou bem Sinto-me bem Sinto-me feliz Sei lá Vou para ali E vou trabalhar Mas acho que Não acredito muito no militarismo Nunca acreditei Na cena de estar tudo ali Um bocado de coisa Claro que o nosso trabalho Depois tens que respeitar Os atores são todos diferentes Há atores que precisam De estar ali em silêncio Para se concentrar Mas há malta que leva a mal Há malta que pode levar a mal Alguém que está Chega um gajo como tu Ei como é que é Tu és um gajo Muito extrovertido Muito expansivo E tal E coisa E tal Brincadeiras e coisa E tal E há pessoal que pode não gostar Pode achar que estás a desrespeitar O espaço deles Estás a ver Exato Por exemplo Mas da mesma maneira que eu posso achar Que essas pessoas também desrespeitam Até parece que tu puxaste as orelhas Outra vez que estavas uma conversa Parece que estava a te puxar as orelhas Não Estava só a falar contigo Porque eu também gosto de conversar Aliás Isto veio tudo a propósito Nós estávamos na sala de atores Lembras-te E o que é que estava a acontecer Na sala de atores Lembras-te Estava tudo agarrado ao telefone Tudo nos seus instagrams E na sua cena Como é que uma sala Com cinco ou seis atores Que são seres Que Pá Deveriam ser E todos nós nos conhecemos Deviam ser expansivos Somos atores Bolas Ok Vamos lá aqui falar Uns com os outros Não Tudo na sua cantinho Parecíamos uns adolescentes Na escola secundária Na nossa cena E eu não Vamos conversar Depois começámos a conversar E não sempre Começámos a conversar sobre ti E às tantas Estava a deixar Fazer uma análise Na altura Eram-me só três Depois começou a vir mais gente Lembras-te? Era só eu, tu E não sei se era o João Vicente Estávamos só os três Que eu até disse O João por acaso conhece-me Um bocadinho Porque é o meu colega No conservatório Não sei o quê Ele tem tantas brincadeiras Assim alto comigo Da cena Aquelas cenas Porque ele sabe Mas às tantas Chegaram mais quatro atores Pai estávamos os quatro Estávamos todos nós E eu estava a falar sobre ti E tu também depois falavas sobre mim E depois às tantas Era uma conversa Quando olhámos Já estava toda a gente A olhar para nós E nós Se calhar por exemplo É melhor falarmos isto Quando estivermos só nós Porque às tantas parecia Que eu estava a julgar-te Ou a criticar-te Ou não sei o que Até para pedir desculpa Porque eu não Pai não queria Para o mal Pedi desculpa Não pedi Por causa de agora Não pediste isto Porque eu não queria Para te levásse a mal Pediste desculpa Mais do que uma vez Até Encontrámos-nos outra vez Já não sei se foi no hospital A gravar No hospital a gravar A gravar sim Umas cenas da Francisca E não sei o que É E tu ficaste Não foi nem pedir desculpa Mas foi a perceber Se eu tinha levado a mal Alguma coisa Mas não Sei lá Estávamos a falar Da mesma maneira Que eu também disse Algumas coisas Também falas Também disseste Outra vez E também estavas Agarrado ao telefone Pois é Estavas a dizer Que agora Estavas a descobrir Mas é muito fácil Conversar Mas isso Sabes como um instinto Eu estou Por mim Eu confesso Estou um bocado viciado Na procura do telemóvel Para a casa de banho Para a casa de banho Se leva ao telefone E agora já estou Um bocado Eu também tinha isso Às vezes até tenho que ter Para quer ter vontade De ir à casa de banho Para ter um pretexto Para socialmente ser aceito Eu estar sozinho Pois A mexer no telefone Sem ninguém Sem ninguém Sim, sim, sim Eu tinha isso Não com as redes sociais Mas com as notícias Porque sou uma pessoa Relativamente atenta Gosto de ver Sempre E leio as notícias Leio os jornais Outra vez no telefone E então levava isso Para a casa de banho E agora já Também me deixei disso Agora voltei a ler Outra vez Há uns tempos Mas para que isso Até é uma cena fixa Estás ao telemóvel Mas tu não estás Nas redes sociais Não, não, não estou Não, é impossível Porque não tenho Exatamente Portanto não estou Eu levava mesmo E estava a ver as notícias Pá, todo o tipo de notícias Mas espera aí Vamos lá ver uma coisa O jornal de notícias Mas essa ideia é engraçada A bola Então espera aí Então se Todos Revistas Imagina que este mesmo grupo de pessoas Estava cada uma delas A ler um jornal Já era uma cena fixa? Pá, não Não necessariamente Não Não era uma cena fixa? Não Não necessariamente Pá, não Acho que não Ah, não Como estão a informar Estão a fazer algo de útil Estão-se a informar E a formar-se Portanto, pronto Pode estar cada um No seu cantinho Não, eu acho que Cada pessoa Depois à sua maneira Foge um bocado Ao contacto social Que é o que eu acho Que isto vai fazer Um bocadinho Esta cena das redes sociais As pessoas vão se tornar Cada vez mais Pá, não estou a dizer Mais introvertidas Mas Mais plásticas Acho eu Porque é uma coisa O contacto que as pessoas vão tendo Vai-se perdendo Essa cena que estás a dizer Do conversarmos Do realmente Olharmos para as pessoas Ou seja, as pessoas sabem mais Se calhar da tua vida Acompanhando o teu Instagram Do que ali Aproveitando de estar contigo A falar Eu sei de coisas Sem ter Instagram Sei de coisas Que tu já me falaste Sobre a tua vida Sim Foste tu que confiaste E que me contaste coisas Da tua vida Não foi Não foi preciso eu acompanhar Sim E no entretanto Já apanhei pessoas A brincarem contigo De cena, dos cães De isto, daquilo E não Foste tu a mim Que me vieste mostrar A cena do cão Tu a dançar A cena Ou seja Enquanto as outras pessoas Que nem sequer Disseram bom dia E disseram Repá, até o encantador de cães Ou não sei o que Estás a ver Eu acho isso muito Pá, é muito Intromissivo Acho eu É uma cena muito Acho eu É uma Para ti não Já, para mim não me faz muito sentido Percebes o que eu estou a dizer A mim não me incomoda Pois, exato A mim não me incomoda Porque É pá, porque sei lá Porque acho que faz Bom, eu tento nas minhas redes sociais Sobretudo ser um instrumento de trabalho Onde eu promovo as minhas cenas E eu acho que devo incluir um bocadinho De algo pessoal Percebes nesses postos Para as pessoas perceberem Ok, eu não sou só o gajo Que faz Que fala de trabalho E que agora vejam uma lupidez E agora vejam isto E agora não sei o que Pronto Eu também sou pai Também sou Pá, também tenho um cão Também tenho uma mulher Eu gosto mais de conversar contigo Sobre essas coisas E falo E eu também Às vezes que eu falo contigo É mais sobre isso Mas eu gosto imenso de conversar Até porque eu acho A propósito daquilo que estás a dizer Que as pessoas As pessoas conhecem-se melhor Quando falam Quando falam Sim, sim Eu às vezes Eu mesmo Eu chego a determinadas conclusões De opiniões que eu tenho Sobre determinadas coisas Se falar sobre elas Se eu não falar Sim Eu acabo por não Primeiro funciona assim Não sei se quero Eu tenho que falar sobre as coisas E eu quase que No decorrer da conversa Descubro a minha opinião Sobre determinadas coisas Se cá sou eu Só sou eu Que funciona assim E não consigo fazer isso Se cá dá mais trabalho Dá menos trabalho Estás nas redes sociais E Todos os refugiados Viam morrer Tunga Pois é isso Minha opinião está feita Está feita Às vezes é conversando E ouvindo o outro E ouvindo-te a ti próprio Estás a ver que Chegas à conclusão Se isto faz ou não faz sentido Na tua cabeça Portanto nesse sentido Sim Se quer as pessoas Conhecem-se menos Delas próprias E dos outros também Não havendo este contacto A falta de competências sociais Que é o que acho que acontece As pessoas já não sabem Falar umas com as outras Exatamente Mesmo na cena Sei lá Das pessoas Se conhecerem Até para ter relacionamentos Há realmente Uma abordagem virtual Primeiro Ou seja Há aquela coisa Tu vais ver O Insta Ou o coisa Se faz um comentário Ou começas a meter likes Procuras logo as fotografias A pessoa começa Olha, olha A pôr-me likes E não sei o que Ou seja É tudo muito Ou seja As pessoas depois ficam Com mais confiança Quando se vêem Metido o like Ela já sabe A própria pessoa Já sabe que vai ser abordada Porque Já manifestou o interesse Exatamente Ou seja Há uma data de Mas eu como sou casado Há 14 anos Pois já Eu já não sei Parece que não 14 anos É antes disto tudo É antes disto Eu já não sei flertar Não sei Quer dizer Sei Sim, sim Até sei Mas Não estou muito a par Desse Desse modo desoperando E agora Como é que Mas passa um bocadinho por aí Deixa lá ver agora Mas já deixa ver como é que ela é Pois Que tipos de fotos Que tipos de coisas Há alguma foto na piscina Há alguma foto na praia Há uma foto na praia Há uma foto na praia Há um bom rabo Há um bom rabo Há esta foto de cima Ah Ah, precisas ver o ano Ah, o ângulo da foto Não, o ano O ano Ah, o ano O ângulo da foto Porque há O ângulo também é importante Porque elas sabem Elas e eles Sabem qual é que é o ângulo fixe Claro, o melhor ângulo Exato Mas E as melhores fotos Eu estou a dizer que não sei Mas sei boé Saber estas coisas Claro que sabes A melhor forma de vezes Como é que é o aspecto Da pessoa em questão Não é ir ao álbum da pessoa Porque ela só vai escolher As fotografias boas Ok Vai às fotos Dos amigos Dos amigos Ok Porque essas é que estão Em ângulos mais Ok Entendes que eu estou a dizer Sim, sim, sim As fotos dos amigos Ah, eu e aqui o Agapito Já Eu se fizer esta foto Não estou preocupado com o teu ângulo Exatamente Estou preocupado com o meu Portanto, quem for ver o Agapito Na minha foto vai ver-te num outro Num outro ângulo Num outro ângulo Em que tu não estás É o chamado ângulo morto É o ângulo morto É o ângulo morto É isso Mas eu estava a dizer o ano Porque se tu teves uma fotografia De 2010 Em que ela está fit Em 2017 Ela pode não estar fit Exato Já foi mãe Vemos Estou vendendo, não é? E de repente Exato E como é que depois de ser mãe Já não há fotos de bikinis Não há fotos Claro que há Já não põe Já não põe Mas havia algum problema Em pôr Às vezes Havia Porque sabes porquê Porque depois tem as amigas Que estão fit E elas depois não querem pôr É muito bonito Eu se fosse mulher Sei lá Deve ser muito bonito Ser mãe Nós Beleza 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 Obrigado.